As vagas abertas são para ajudante de obras, pedreiro, operador de trator, mecânico de manutenção e eletricista industrial. As vagas também oferecem a contratação de pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer ao posto do Cine de Laguna, que fica na rua Barão do Rio Branco, no centro histórico da cidade. É necessário levar a carteira profissional e documentos pessoais. Os atendimentos são realizados no período da tarde e a entrevista está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 2 horas da tarde. Mais informações através do telefone 3647-7776 ou 3647-7775.